Olá, meus caros membros aqui do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Muito obrigado por vocês apoiarem aqui o canal. Hoje a gente vai falar um básico sobre Docker. Olha que legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse lance de containers e tudo mais. Bom, o Docker é um software que a gente permite utilizar o nosso kernel Linux. Ele baixa os sistemas operacionais ou serviços já dentro desses sistemas, como por exemplo um Apache ou toda a gama do Fedora, do Red Hat. Ele vai aproveitar o nosso kernel Linux, vai utilizar o nosso kernel Linux, que vai rodar tudo isso através de containers, garantindo segurança. Semelhante a uma virtualização, só que no caso da virtualização você virtualiza tudo. Você sobe um kernel, você sobe a máquina completa. No caso do Docker, ele aproveita o nosso kernel e utiliza imagens acima disso. Isso que a gente cria são containers, áreas que vão ser acessados isso. A gente vai ver na prática aqui, porque sempre eu falo que a prática acaba fazendo a gente aprender mais a parte teórica também da coisa. Então, vamos seguir alguns comandos básicos aqui, fazer a instalação do Docker e em seguida a gente vai, nos próximos vídeos, aprendendo mais sobre essa fantástica tecnologia. Bom, o primeiro passo no seu Debian ou no seu Ubuntu, no meu caso aqui no Dipping, não tem problema. Você vai, vamos procurar aqui em sudo app cache search docker apt-cache Opa O nome da aplicação é docker-drocker.io Linux, container, runtime Nós vamos instalar em sudo app cache docker apt-install docker.io Vamos instalar em sudo app cache docker.io A gente pode ver que ele já está ativando o docker na inicialização ali, criando um link. Vamos ver o status agora do serviço, sudo systemctl status docker.io O serviço está ativo, está rodando, tá? Então, tá beleza. Eu vou fazer o seguinte agora, sudo systemctl.io Se não tivesse ativo, ao invés de status, ele ia colocar start docker para ativar o serviço. Vamos fazer agora sudo systemctl enable docker É enable, tá? Não tenho D Pronto, isso daqui eu vou ativar na inicialização do sistema operacional o docker Beleza Se a gente rodar aqui docker, já vai ver aqui os comandos do docker Ele já está funcionando, tem uma lista de comandos que a gente pode utilizar Então, qual é o básico sobre docker que a gente deve saber? Então, o primeiro passo, eu vou mudar aqui sempre como sudo, tá? Vou fazer um sudo docker search ubuntu Eu quero procurar uma imagem do ubuntu Ele encontrou várias imagens do ubuntu, ó Descrição Descrição E tudo mais Ubuntu desktop com VMC, LXDE Mais VMC Ubuntu com NGUE, NINX NINX E o ubuntu É o que a gente quer aqui Então, vamos fazer a instalação Fazer o download, baixar essa imagem aqui do ubuntu Então, vamos mudar o que? Docker u ubuntu Precisa ser root, tá? Desculpa Vou colocar o sudo Porque a gente não adicionou o grupo aí pra esse docker, então a gente vai usar sempre como root A gente vai fazer outras vídeo-aulas e eu vou explicar mais detalhes de onde ele tá baixando Pra gente criar cadastro lá no repositório Mas deixa pra um próximo vídeo Docker pool ubuntu Beleza Comando essencialzinho aqui, a gente vai ver nesse vídeo Básico pra vocês já ir brincando, tá? Então, aqui, ó Nós estamos fazendo o download da imagem do docker Com o download da imagem do docker completo A gente pode utilizar o comando sudo docker imagens Pra ver as imagens que nós temos Então, nós temos a imagem do ubuntu A imagem foi gerada 12 dias atrás aí Então, a imagem bem recente do ubuntu Beleza Agora que nós temos a imagem Nós temos que criar um container e entrar nessa imagem pra usar ela Tá? Vamos fazer isso Não necessariamente eu preciso entrar na imagem pra usar Por exemplo, um servidor web Apache Eu posso subir ele Não precisa entrar pra digitar nada Mas nós estamos começando do básico Então, vamos fazer o seguinte comando Sudo docker run Pra rodar Menos it Que significa um terminal interativo A gente vai usar esse terminal O ubuntu Que é o nome da imagem que a gente fez o download E vamos colocar o dash aqui Eu quero que abra já no dash Tá? Beleza Ó, agora Veja bem Eu já tô na imagem do docker Mudou ali, tá vendo? Tem aqui um código Aqui eu tô rodando o ubuntu Não tô mais no meu deep Então, se a gente rodar aqui no name-r Aqui é o nosso retorno do nosso kernel Deixa eu ver aqui Em e-tc-app-sources.list A gente pode ver que nós estamos no ubuntu Ubuntu, focal Estamos no ubuntu E aí você trabalha com o Ubuntu Normalmente, já tá com o Ubuntu Apt.get update Apt.get update Apt.get Vou rodando aqui o meu ubuntu Apt.get install, por exemplo, em links Vou falar o navegador em links Navegador em modo texto Eu tô treinando bastante aqui Uma simplicidade de falar do docker Porque eu vou utilizar ele nos meus treinamentos Porque é mais rápido a gente preparar a máquina virtual Pra estudar LPI Com docker Do que eu ter que baixar o virtualbox Instalar o virtualbox Baixar a imagem Olha aqui como foi rápido E a gente chama o utilitário aí Tá rodando tudo pelo docker Eu navego porque ele faz um roteamento Aliás, pra gente ver qual é Pra gente ver qual é o IP desse docker aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir uma outra janela aqui Abrir um outro Você pode abrir uma outra aba aí Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o comando O sudo docker ps Que vai mostrar todas as imagens Os containers Que estão em execução O número do container É esse cara aqui Mostrando que ele tá em execução Ele foi aberto com o comando Barrabim Mabes O nome da imagem É Ubuntu Então a gente consegue ver os containers Que estão rodando Se eu quiser ver, por exemplo Vamos que eu queira ver o IP Daquela máquina ali Então eu posso rodar aqui Um IP Deixa eu ver ADDR show Acho que não tem aqui Vamos instalar aqui Então Subo APT Install NetTools Vamos ver se tem essa ferramenta Bom, não tem o sudo Desculpa Porque eu já tô com o root APT install NetTools Vamos ver se tem esse cara aqui Quem tá instalando Vamos dar um if config agora Dei um if config E aí ele me retornou O IP dessa máquina aqui Do roteamento que ele faz Então é 172.1702 Se eu precisar Me comunicar com essa máquina Dessa daqui Eu posso mudar esse IP aqui Por exemplo Eu posso fazer Vamos mudar um ping ali Ping 172.17.0.2 Lá, tá pingando Então eu posso fazer um SSH Então vamos instalar aqui O servidor SSH Então vamos lá APT install OpenSCH-SERV Instalar ele 302.1702 E aí E aí para colocar configuração regional canal, Amazon, Paulo, 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 Paulo. Eu vou colocar aqui, eu vi aqui, São Paulo, cadê? São Paulo, 134. É que tem que estar com a timezone funcionando, né, pra gente conseguir fazer a conexão Se não, não funciona Isso porque esse Ubuntu que nós instalamos, ele vem sem nada, tá Um Ubuntu bem limpo Olha lá, tá beleza Agora eu vou criar um usuário aqui só pra fazer a conexão Add the user Juliano É aquela questão de segurança, né Eu nunca gosto de fazer ssh em root Dá pra editar o arquivo sshd e colocar no supermissão de root Mas não é uma boa prática Aí aqui eu vou rodar um systemctl status sshd Systemctl Eu vou fazer um systemctl status ssh Eu não tô lembrando o nome do serviço aqui Mas o serviço tá ativo, só não tô lembrando o nome dele E aí no Ubuntu sshd Bom, vamos rodar aqui um service ssh status Ssh está rodando, beleza Aqui vamos fazer um ssh juliano, arroba, qual que é o IP lá É, 172.1702 172.17.0.2 Dá um yes, colocar a senha Tá, tô conectado lá, via ssh Tá, então faço as conexões Copio arquivos, via sshp Não tem problema Aí aqui é da conexão Então funciona normal Tudo que a gente tem numa máquina virtual A gente tem aqui Uma rapidez incrível, né É fantástica essa tecnologia Bom, agora que eu fiz as alterações O que a gente pode fazer É, eu alterei tudo isso Se eu sair dessa máquina e remover esse container Tudo que eu alterei aqui Ou seja, a instalação do ifconfig Que é o pacote NetTools A instalação do, é, do ssh Ah, eu vou perder Por quê? Porque essa imagem, ela sempre se mantém limpa O que é ideal pra alunos no curso Porque a gente pode sempre manter a imagem original Mas é legal a gente realizar comits Olha, eu fiz essas alterações da imagem Eu vou realizar um commit dessas alterações Ou seja, do estado atual que está o meu Ubuntu Então pra isso, o que eu faço? Aqui, ó, eu vou rodar um sudo Docker ps Vou pegar esse id do container aqui Vou copiar ele E aí nós vamos rodar um commit, ó Docker Commit Esse id Esse id E o nome pra essa nova imagem Então eu vou chamar de Ubuntu Com ssh Ah, lembrando, né Tem que ter o sudo aqui Prontinho, ó Ele gerou, agora Uma nova imagem chamada Ubuntu com ssh Que é com as alterações que a gente fez Se eu rodar um sudo docker imagens Eu vou ver que agora eu tenho Além do Ubuntu, que é o original Eu tenho o Ubuntu com ssh Aqui é 269 megas Ou seja, eu vou instalado ssh nele Beleza? Ah, eu posso excluir essa imagem Através do comando docker rmi E o nome da imagem Docker rmi Mais id Ou o id Ou o nome da imagem Eu vou excluir essa imagem aí Tudo bem, pessoal Nós estamos aqui rodando o nosso docker Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um exit Terminei de fazer as alterações Criei lá o commit Como a gente viu E aí eu quero Se eu vou dar aqui um sudo docker ps-a Eu vou ver que ele está aqui ativo Eu quero remover esse container Então eu vou dar o comando sudo docker container rm mais o id desse container Pronto, removi Agora se eu vou dar um sudo docker ps-a Vai ver que não tem mais nada aí Tá? Então esses são os comandos básicos A dica bolachinha do dia Para a gente começar aprendendo algo novo Agora, vale a pena uma leitura Mesmo na Wikipedia sobre o que é o docker Sobre entender essa estrutura de container Mas você já conseguiu aprender A baixar uma imagem A gerar A abrir essa imagem executável A gerar um commit Já demos uma evolução Até o próximo vídeo Mais uma vez, pessoal Muito obrigado Por vocês serem membros do canal Vamos que vamos E até a próxima